Fala galera, eu sou o Márcio Greco e estamos aqui hoje com um vídeo de Minecraft Construções, beleza? Nós vamos construir ali do lado do nosso Goomba uma Pokébola, beleza? É, Pokébola do Pokémon, sabe? E é isso aí, tá? Vamos construir aí, se divertir aí. Então, né? Roda a vinheta! Então galera, pra dar início a nossa empreitada aqui, vamos ver os itens que nós vamos precisar pra fazer essa Pokébola. Vamos precisar de Lã Branca, beleza? Lã Preta, Lã Cinza Clara, Lã Vermelha e Terracota Vermelha, que é pra dar um contraste ali na Pokébola, beleza? Então, vamos pegar uma distância aqui do Goomba. Tá dando um pequeno lagzinho aqui. Tem que dar uma configurada aqui nesse computador. Eu tenho uma placa de vídeo, eu tenho que botar essa placa de vídeo. Acho que aqui assim tá bom. É aqui, tá? É, vai dar certinho pelo que eu tô calculando aqui. Mais um aqui, aí tá. Tá, beleza. É ali mesmo. Então é dois, três, quatro... Quatro, é. E aí a gente bota aqui em cima. Eu vou começar pela base inferior, tá? O chão, né? A parte de baixo da Pokébola. E aí depois, agora eu já acelero o vídeo. Beleza, galera? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só faltou ali um brilhozinho ali assim, ó. Dá pra botar uma cruz branca ali, sabe? Pra ficar tipo um brilho da pokebola. Mas eu deixei sem mesmo, tá? Mas na thumbnail aí do vídeo aí vocês podem verificar que dá pra botar, tá bom? E é isso, galera. Um videozinho curtinho aí de Minecraft Construções. O próximo vai ser de Dinossauro Simulator. Beleza? E é isso aí. Então se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa o like aí, né? Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Vai me ajudar bastante. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês.